Aqui é Jorge Murilho, mentor especialista em vendas online E eu estou muito feliz porque o nosso livro, a gente está aqui no site da Amazon Está na lista dos mais vendidos, na lista dos 100 mais vendidos Só que ele está na quarta posição na lista dos mais vendidos Na frente do Caio Carneiro, na frente do Guilherme Carnegie Na frente de vários livros do Poder do Hábito, na frente do Paulo Massal Enfim, é uma honra muito grande falar que sim, sonhos acontecem, sonhos são realizados E olha, ficar no top 10 na lista dos mais vendidos Numa área tão concorrida que é negócios, não é tão fácil Eu quero agradecer a Deus a oportunidade E a todos os autores que participaram dessa jornada linda estão comigo junto Então olha, muito obrigado a todos, que Deus abençoe A nossa jornada, a nossa missão Que esse livro gere o maior impacto positivo no mundo Que as pessoas se inspirem com essas histórias que realmente merecem E vão deixar um legado Grande abraço, meu compromisso é com você No topo! E aí Tchau.